Com o objetivo de avançar com iniciativas no combate à pandemia, Jundiaí criou o Comitê Científico dedicado a estudos da Covid-19. É Jundiaí fomentando ainda mais conhecimento para a gente poder adotar novas práticas para poder conter a disseminação dessa doença e também no tratamento da doença, promovendo ainda mais uma recuperação da nossa comunidade. Então o que a gente espera com esses estudos científicos é que Jundiaí possa contribuir para o próprio município, para o estado, para o país e por que não para o mundo. Os integrantes do comitê são profissionais envolvidos ativamente na ciência. Nós temos epidemiologistas, virologistas, geneticistas, infectologistas, todos eles de fora de Jundiaí, com a minha exceção apenas que sou vinculado à prefeitura. Os demais são da USP, cientistas da USP, do INCOR, cientistas do AC Camargo, cientistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de outras instituições de fora do país, como a própria Harvard University. Principalmente em momentos de crise, quem consegue nos resgatar é a ciência. A ciência é bem feita, é apoiada em pesquisadores que entendem do que estão falando, que estão legitimamente preocupados em ajudar a população, ajudar as cidades, ajudar o país para a gente sair desse momento tão difícil que a gente vive. Existem aspectos super importantes a serem estudados e acho que vão ser selecionadas as pessoas muito bem. A primeira reunião será virtual e está marcada para o início de junho. O comitê científico que foi montado e tem das figuras mais renomadas do Brasil e figuras inclusive que representam na Organização Mundial da Saúde a nossa América Latina, a oportunidade de tomar decisões corretas. Quando você ampara-se na ciência, quando você se ampara em uma política de evidências, você tem chance de minimizar os efeitos das decisões. E como decidir em período de exceção é tão difícil, nós estamos respaldados por um comitê científico que a partir do momento em que trabalha, ele nos respalda, ele nos indica os melhores caminhos com base na ciência.